O livro de Atos capítulo 16 versículo 16 diz assim, olha só, aconteceu que indo nós para o lugar de oração nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, Paulo aqui então, ele estava indo ali com um grupo de pessoas, indo para o lugar de oração, para onde ele estava indo? Para um lugar de oração e de repente no meio do caminho apresenta ali uma jovem com um espírito de adivinhação, aquela jovem então começou a fazer as suas adivinhações e ela adivinhava e dava lucro para os seus senhores, a palavra de Deus diz então ela simplesmente não era alguém que conhecia quem eram as pessoas, mas era alguém que era empregada e por esse motivo ela dava lucro ao Senhor. E essa adivinha, ela tinha uma prática comum na época, porque na Grécia os gregos e também os romanos achavam e tinha até isso como uma adivinhação, como uma cultura da época e além disso, por ser uma cultura, ela era uma pessoa diferenciada, então por causa de suas adivinhações ela dava lucro ao seu Senhor. No versículo 17, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo estes homens são servos de Deus, então ela começava a gritar, olha, estes homens são servos do Deus Altíssimo lembrando sempre que eles estão indo para o lugar de oração, eles são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. A gente olhando para este texto e conhecendo o Paulo e conhecendo as pessoas que narraram no livro de Atos aqui, nós entendemos que ela estava falando a verdade mas qual é o problema nisso? Se ela estava dizendo a verdade, então deixa ela falar a verdade o versículo 18 diz assim, e isto se repetia por muitos dias, então todas as vezes que Paulo passava ali essa mulher estava ali, essa jovem estava ali dizendo sempre as mesmas coisas então Paulo já indignado, voltando e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela e ele na mesma hora saiu. Olha isso aqui, um exemplo para mim e para você muitas vezes tem algumas coisas acontecendo e nós no momento desse nós devemos tomar posse da autoridade nós não temos poder, o poder não é nosso, o poder emana, ele vem de Deus, o poder emana do povo não está em uma concentração de uma pessoa e no caso aqui, esse poder ele é concedido por Deus que tem o domínio de tudo, então Deus nos dá autoridade contra este mal Paulo nos dá um exemplo aqui que ele foi, voltou, olhou para ela e disse em nome de Jesus Cristo que esse espírito demoníaco de adivinhação saísse dela e imediatamente isso aconteceu nós entendemos e a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é o mesmo de ontem, é o de hoje e amanhã vai continuar sendo o mesmo, ele não muda, e o interessante de tudo isso que ela não mentiu como eu disse antes, o problema não estava na verdade, mas é quem é que dizia essa verdade vocês lembram que Jesus quando estava em jejum, lá no deserto, por 40 dias e 40 noites o espírito maligno, o próprio Satanás apareceu ali e falou assim, Jesus você está com fome o que ele ia dizer? Sim, estou, foi a palavra de Deus, diz que ele teve fome depois disso o inimigo falou, olha, você é Deus, você é mestre, você tem poder para transformar essa pedra em pão eu pergunto para você, ele tinha, Jesus tinha poder, porque ele não é autoridade agora porque nós estamos falando com Deus, ele tinha poder de transformar aquilo, tinha mas se ele fizesse isso, ele estava obedecendo uma ordem procedente de quem? do maligno então por mais que eu tenha uma necessidade, eu tenho que tomar cuidado de quem vem o conselho você tem que fazer isso na sua vida e como Jesus nesse momento era racional quem está com fome tem que comer alguma coisa e chegou alguém e falou assim, olha, você tem autoridade, transforma essa pedra em pão racionalmente não tem erro mas espiritualmente está tudo errado comer era legal mas não se submeter à ordem da qual vinha e aqui nós entendemos que Satanás ele falou a verdade, mas a verdade que ele estava falando pela boca dessa jovem era para se promover era para colocar em prática os seus propósitos quer ver uma coisa? nós vivemos e a palavra de Deus diz que há muito falsos profetas se uma pessoa é vista como um falso profeta ele pode até estar pregando a verdade mas ele é falso profeta porque o interesse dele não é pelo reino é por si só é para se promover é como o inimigo estava fazendo aqui ele estava tentando fazer com que aquela jovem dissesse a verdade para ser reconhecida pelo homem de Deus como uma profeta quando ela dizia esses homens são servos do Deus Altíssimo ela estava falando a verdade mas por que então Paulo volta e expulsa o espírito que estava nela porque o propósito que estava ali não era de santificar e fazer com que o reino de Deus crescesse era para enriquecer alguém tinha um propósito que estava por trás disso que talvez os outros que estavam ali com Paulo não reconheceu isso não reconheceu isso a palavra de Deus nos orienta que o espírito que estava ali era um espírito demoníaco versículo 19 vendo os senhores que se lhe desfizera a esperança de lucro agora entrou alguém capitalista aqui alguém falou assim olha isso aconteceu eu perdi a minha fonte de renda o que que acontece o que que vai acontecer depois disso agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça na presença das autoridades e levando os pretores quer dizer as autoridades disseram esses homens sendo judeus perturbam a nossa cidade olha só ele estava fazendo a obra de Deus que Deus tinha pedido que fizesse e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura ele estava esclarecendo as pessoas sobre a palavra de Deus que aquele espírito que estava atuando ali era um espírito maligno então eles estavam levando a verdade ele estava fazendo com que as pessoas conhecessem a verdade porque depois desta oração esta mulher não conseguiu adivinhar mais porque a ordem que lhe foi dada no nome do Senhor Jesus aquele espírito saiu e ela deixou de ser aquela pessoa né a gente fica até temeroso de repente fazer uma oração na igreja e falar assim antes do culto né Senhor tira todos os espíritos malignos daqui e aí de repente começa alguém a possessar aqui na igreja nesta igreja é muito difícil isso acontecer porque a palavra de Deus fala assim que nós nos tornaríamos limpos limpos esse não é limpo de banho mas é limpo espiritualmente porque a palavra nos lava então se nós pregamos lendo a palavra falamos do Senhor Jesus falamos as verdades que a Bíblia nos traz automaticamente não possessa por quê? porque a palavra limpa o inimigo não consegue ouvir a palavra de Deus como a palavra de Deus é ele talvez ouça a palavra de Deus da forma que ele emprega para o seu benefício para o seu propósito mas quando é pregado na função no direcionamento de esclarecer de trazer a verdade ele já não não permanece e ele continua nos dizendo aqui no versículo 20 levando aos pretores quer dizer as autoridades disseram esses homens sendo judeus perturbam a nossa cidade o versículo 21 propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos a gente se fosse nos dias de política a gente podia dizer que esse povo estava sendo intolerante ah são intolerantes mas aqui ele está fazendo o que era certo mas ali havia uma prática que os romanos colocavam os gregos aceitavam adivinhações só que Deus não tem não compactua com isso e essas coisas e não não prevalece não continua o versículo 22 levantando-se a multidão unida contra eles os romanos as pessoas que eram gregos que entendiam que aquilo que aquela moça estava fazendo era uma questão cultural o que que fizeram? se levantaram contra eles e os pretores as autoridades foram lá e rasgaram as vestes e o que que fizeram com Paulo e Silas? mandaram açoitá-los pegaram eles mandaram bater neles com uma vara e eu fico imaginando que quando é açoitar é 40 em torno de 40 vezes 40 varada que eles tomaram e geralmente a cultura é que os homens que quando era levado a essa condição eles tinham que apanhar nas costas então tirava-se as roupas ficava ali com as costas esticadinha vinha alguém da autoridade da lei e o batia ali por 40 vezes em suas costas com uma forma bem massageadora com toda a raiva com toda a força queria ver o sangue descer era assim que funcionava e mandaram açoitá-los com varas versículo 23 e depois lhe deram muitos açoites e os lançaram no cárcere bateram nele e lançaram ele na prisão eu volto a pergunta de início aonde Paulo e Silas e a equipe estavam indo? orar no caminho de uma oração a serviço de Deus agora eles já estão sendo levados a uma prisão os planos que eles tinham de ir ao templo os planos que eles tinham ali programado já mudou de direção alguém poderia dizer nesta hora aonde é que estava Deus? eles estavam com o propósito de ir na igreja eles estavam com o propósito de ir na oração eles estavam com o propósito de ter comunhão com Deus e Deus vendo o que ele estava fazendo certo por que que mandou esses homens para a prisão depois de apanhar? as vezes algumas coisas de ruim que acontece está no propósito de Deus alguém as vezes passa por situações das mais diversas e você fala assim Deus por que que isso está acontecendo comigo sendo que eu vou como Paulo e Silas aqui a equipe eles estavam indo orar eles estavam ali repreendendo um espírito adivinhador como é que alguma coisa tão ruim pode acontecer com alguém que se ora eu quero dizer para você Deus está no controle de tudo Deus aqui vai mostrar para mim para você que ele estava no controle aquilo que estava acontecendo tinha um propósito se nós continuarmos lendo o versículo 23 e depois de lhe derem muitas açoites os lançaram no cárcere quer dizer lançaram na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda segurança e como era toda segurança estes recebendo tal ordem o carcereiro recebendo essa ordem levou-os para o cárcere interior o mais profundo e lhe prendeu os pés num tronco é uma madeira que ela tem o tipo guilhotina duas partes um tronco pesado aonde tem um buraco que nessa situação prendendo o pé nos troncos era o diâmetro do pé era o diâmetro da canela que colocava o pé com o tornozelo do lado de lá baixava esse peso então o pé ficava fechado e só ficava um buraquinho ali era uma forma deles não ter como levantar não ter como reagir não ter como ser violento e essa prisão esse cárcere essa madeira que era utilizada ali com toda segurança era colocada para preso perigoso e eu quero dizer para você que quando alguém diz perigoso no mundo espiritual é aquele que tem autoridade não poder autoridade contra o mundo espiritual sabe porque ninguém faz o mal por causa do mal ah alguém então nasceu com defeito por isso que a pessoa faz coisa ruim alguém nasceu com com o vírus não esse vírus foi adquirido depois a criança nasce inocente até nascer o dente depois que nasce o dente vai para a escolinha já começa a morder os outros não é que prazer tem morder o outro já é uma manifestação que a gente não sabe explicar mas porém existe isso desde pequenininho a maldade ela foi adquirida existe maldade que ela pode ser moldada existe maldade que pode ser transformada existe maldade que ela pode ser ali viver na abstinência eu e você e todo qualquer cristão nós vivemos na abstinência ou melhor vivemos em uma forma de isolar do pecado me fugiu a palavra agora mas aquela pessoa que não usa mais droga que ela se afastou fez um tratamento tem uma palavra que diz que ela está vivendo de uma forma que não está envolvida então ela tem que se manter afastada das drogas afastada daquilo que ativa a memória química porque se ativar a memória química ela volta a fazer tudo que ela fazia e ainda pior e pode morrer no primeiro uso de droga ela pode ali com tanta gana que vai sobre isso por causa da sobriedade que ela estava vivendo a palavra é sobriedade nós vivemos na sobriedade de pecado porque quem comete um pecadinho e não recua se afunda de uma vez por quê? porque nós vivemos uma sobriedade o pecado está aqui eu tenho que resistir sujeitar-vos pois a Deus resistir ao inimigo porque o inimigo fuja nós vivemos nessa sobriedade em relação ao pecado como alguém que é dependente químico vive na sobriedade de quem utilizava drogas e estava eles ali dentro do cárcere preso dessa maneira como alguém perigoso prendeu os pés com madeira grande com um buraco que prendia os pés e não passava ali os tornozelos a palavra de Deus continua nos ensinando que essa madeira ela é utilizada para quem era violento o versículo 25 é o mais impactante para mim que por volta da meia noite Paulo e Silas eles estavam fazendo o quê? orando e cantando louvores a Deus irmãos pensa uma coisa comigo eles estavam presos fisicamente não espiritualmente o nosso corpo pode estar passando por fragelos eu fico imaginando se eles tomaram 50 varadas cada um e a vara não é aquela varinha de ganchumba não meu irmão é o negócio mais grossinho mais poderoso não era um negócio para fazer rir era para fazer chorar a meia noite daquele mesmo dia estavam eles orando e cantando louvor qual era o objetivo que eles saíram de casa? orar a única coisa é que eles não foram orar na igreja eles foram orar na prisão Deus deve ter dito para eles eu fico imaginando a minha mente viaja um pouquinho eu quero levar você comigo nessa viagem se eles fossem orar na igreja quantas pessoas iriam se converter naquele dia? quantas pessoas iriam ter uma experiência com Deus naquele dia lá na igreja? talvez nenhuma mas como eles passaram por esse processo e eles foram fiéis a Deus e eles continuaram fazendo conforme deveria ser feito independente da vida que eles estavam levando sofrendo apanhando não importa como eles estavam eles continuaram aqui os dois orando e louvando a Deus e os demais companheiros de prisão o que eles faziam? escutavam eles foram mandados para dentro daquela prisão para evangelizar com a costa ardendo evangelizar com dor como pode pensa comigo um pouquinho para um pouquinho depois de apanhar você horas depois você está louvando e adorando ao Senhor onde está a graça nisso? onde está a alegria nisso? onde está a convicção para alguém racionalmente ter coragem de orar a Deus sabendo que o próprio Deus que eles estão orando e louvando agora permitiu que aquela coisa ruim vou chamar de desgraça sabe o que é desgraça? é desprovido de Cristo naquele momento que ele estava apanhando a dor foi sentida então eu posso dizer que aconteceu uma coisa ruim com eles eles estavam sendo acusados de coisas que não tinha cometido de erro em relação a Deus que alegria tinham eles para estar louvando e orando que alegria eu e você temos de estar louvando e orando sendo que estamos passando por luta por um problema que às vezes esse problema que estamos vivendo somente eu sei a família sabe ninguém mais sabe às vezes é um problema que você não pode nem compartilhar com as pessoas por causa do julgamento talvez as pessoas que estavam na prisão não sabiam o que esses dois homens Paulo e Silas tinham feito para estar ali eles já estavam lá presos e nesse momento de estar vivendo aquela situação eles estavam fazendo daquele momento um momento com Deus porque Deus eles não foram limitados em falar com Deus talvez eles não conseguiam falar com o povo não conseguiam falar com as pessoas mas eles não estavam aprisionados de Deus então eles continuavam falando com Deus e os outros presos escutavam eles foram lá evangelizar eu lembro disso que um dia a minha irmã ela foi internada não sei nem quantas convulsões ela teve seguida sabe vinte vou vou falar por baixo umas vinte e ela foi internada lá no hospital estadual aqui em Bauru e ela estava naquele hospital e a minha mãe eu já tinha visto ela eu estava lá embaixo no saguão do hospital ali esperando minha mãe descer e a mulher da cama vizinha falou pra mim assim falou pra ela a senhora não poderia fazer uma oração pela minha minha tia uma coisa assim a minha mãe falou assim olha melhor do que isso eu vou descer lá embaixo o meu filho vai subir ele é pastor amém glória a Deus por isso aí a minha mãe desceu eu subi e comecei a orar pela camada mas Deus não me direcionou a orar pela camada naquele exato momento eu comecei a orar pela sobrinha que estava ali e eu quero em nome de Jesus que ela um dia esteja assistindo a esse testemunho que eu estou dando dela e eu comecei a orar pela camada e de repente Deus me levava pra orar pra essa acompanhante essa sobrinha e Deus foi falando foi falando com ela e a medida que Deus foi me usando ela foi caindo em lágrimas ela foi chorando a ponto das enfermeiras vir ouvir e ver o que é que estava acontecendo ela olhou porque era ela que tinha que falar ela falou assim ele é pastor ele só simplesmente está orando por mim e ela começou em plantos e aí antes de eu ir embora eu liberei uma palavra pra ela e eu disse pra ela assim olha nós não vamos nos ver mais mas um dia você se lembrará que Deus usou alguém pra te dar uma direção na vida eu nem tinha terminado de falar isso veio a enfermeira falou pra acompanhante falou assim olha a sua tia vai ser transferida pra um outro lugar eu não ia ver mais ela mesma terminei de fazer oração com ela no dia seguinte a minha irmã teve alta e eu não vi mais a moça qual foi o propósito da minha irmã ter sido levada lá Enes mas uma delas uma delas foi pra que aquela moça aquela mulher que estava ali recebesse uma palavra de Deus pra vida dela e muitas das vezes Deus nos coloca em situações difíceis em lugares que nós não gostaríamos de estar porque é ali que Deus quer nos usar na situação que a gente está vivendo é ali que Deus opera eu não preciso fazer academia eu não preciso fazer ginástica eu não preciso fazer nada pra Deus me usar eu simplesmente tenho que me tornar uma pessoa disponível não importa quem você é não importa o que você está vivendo importa se você está disponível Paulo e Silas estavam na prisão e eles estavam fazendo o que? eles estavam cantando louvoros a Deus a palavra de Deus continua nos ensinando que no versículo 26 diz assim de repente sobreveio o tamanho o terremoto eu fico imaginando Paulo e Silas agora apanhou foi preso está no lugar difícil no meio de um monte de pessoas perigosas vamos dizer assim e de repente ele cantando deslouvor o problema já não era grande agora tem um terremoto aí eu fico imaginando algumas pessoas hoje estão orando já aconteceu tudo que aconteceu de errado e de repente a casa começa a tremer qual é a palavra que sai da boca numa hora dessa? glória a Deus minha casa vai cair aleluia nada misericórdia mas eu fico imaginando as palavras que poderia ser dita não talvez pensada alguém até riu mas está por aí ele disse de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão irmão para sacudir o alicerce deve ser de 7 a 8 na escala Richard e o interessante diz que o terremoto foi localizado foi só em cima daquele lugar foi só na estrutura da prisão e eu quero declarar no nome de Jesus eu quero ser profeta para tua vida nessa noite eu quero dizer para você que as estruturas daquilo que te prende está sendo abalada porque Deus vai te colocar com vitória vai te colocar em liberdade em nome de Jesus a palavra de Deus continua nos dizendo que abalaram o seu alicerce da prisão mas não foi para prejudicar não foi para mal porque abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos aquilo que você faz há uma necessidade de você falar de uma forma audível porque eles cantavam e louvavam e as pessoas escutavam quer dizer ele estava falando de voz alta esses dias eu fui no hospital a Kenia estava lá me chamou nós fizemos um andar inteiro quase nós andamos parando pelos quartos eu tive esses dias no ali no pronto-socorro ali no centro e num dos quartos meu irmão tinha dois crentes lá e mais duas pessoas que não eram irmão foi um culto lá eu nunca vi um culto do jeito que eu vi dessa última vez eu não vi foi um culto teve palavra teve louvor porque eu estava pregando estava falando de Deus tinha gente cantando teve tudo lá teve até milagre que dois dias depois saiu a pessoa que estava internada saiu sabe e aqui alcançou todos sabe eu fico imaginando eu lembro um dia desse faz algum tempo o Samuel quebrou o braço e levamos ele para o PS o PA o pai pronto-atendimento infantil ali no centro e o braço dele estava inchado porque ele teve uma fratura interessante e ele falava para mim em voz alta com voz de choro pai ora por mim está doendo meu braço e eu ia lá orava por ele voltava e orava de voz alta daqui a pouco ele gritava e falava assim pai está doendo de novo ora outra vez isso comoveu as pessoas dos outros quartos saiam para ver o que estava acontecendo e a mulher veio uma notícia e falou assim a ambulância já está vindo a ambulância está vindo ele falou está vindo da onde que faz tanto tempo que você está falando que está vindo e não vem postura e chegou para mim e falou assim falou para a enfermeira falou assim por favor me chama o médico eu quero falar com ele agora quantos anos ele tinha mais ou menos Dani quantos anos tinha o Samuel naquela época uns 3 anos 5 anos eu não lembro ao certo mas era nessa idade 5 anos dando uma ordem para a enfermeira chama o médico aqui agora como assim irmãos tem situações que Deus nos coloca lá para orar então a situação que você está vivendo Deus quer te usar então começa a falar de Deus para as pessoas no momento ruim que você está vivendo que vai abalar os alicerces as portas vão se abrir você vai ser colocado de liberdade a vitória vai vir sobre você vai ter que fazer o meu lanche aí testemunho aí não vai ficar barato não 27 o carcereiro estava dormindo despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere puxando a espada ia se suicidar o carcereiro se ele escapasse o preso ele ia pagar como castigo com a vida se ele não tirasse a vida dele alguém ia tirar ele já falou antes que alguém me mate eu me mato porque ele achava que todo mundo tinha fugido versículo 28 mas Paulo bradou em outra voz não faças nenhum mal que estamos todos aqui eles não fugiram irmão pensa comigo se acontece de um muro uma parede cair num presídio hoje o que você acha que acontece todo mundo vai ficar falando nossa a parede caiu como é que vai consertar isso só aqui não eles não fugiram porque eles não estavam dominados por uma coisa ruim eles estavam na presença de Deus porque o louvor e a oração estavam ali e Elias aqui então o versículo 29 então o carcereiro tendo pedido uma luz que deve ter acabado a energia lá deve ter caído o relógio pediu uma luz e entrou precipitadamente e trêmulo e prostrou diante de Paulo e Silas ele foi lá e se ajoelhou depois trazendo-os para fora trazendo-os para fora todos foram para fora disse senhores que devo fazer eu para que seja salvo olha o propósito de toda essa situação terrível que aconteceu olha o que Deus estava querendo fazer tudo isso foi para salvar uma alma que aceitasse Jesus eles não foram orar no lugar certo que eles achavam que era o lugar certo mas o lugar certo para Deus de oração naquela hora naquele momento era na prisão o lugar certo que você acha que deve estar tudo bem às vezes Deus te leva no meio de um problema e faz acontecer uma série de coisas como aconteceu com Paulo e Silas para que lá você continue sendo cristão pequenos cristos e possa abrir a boca para louvar adorar orar agora a pergunta que não quer calar se nós tivéssemos eu e você tivesse passado por tudo isso e tivesse preso no mesmo lugar que Paulo e Silas estavam em vez dos dois estarem orando olhando um para o outro e falarem assim puxa um hino aí Silas vai dá um um dó maior aí dá um dó vai lá vamos lá qual que nós vamos lavar nós vamos orar como que vai ser será que nós estaríamos assim que nós vamos louvar agora você viu que injustiça começar a murmurar será que não seria assim é algo que vem nos ensinar nessa noite que o problema não é para destruir é para alcançar alguém tem gente olhando para nós tem gente olhando para você para ver a sua atitude em relação ao problema para falar assim eu quero esse Deus eu não quero esse Deus eu quero servir o Deus que você serve eu não quero servir o Deus que você serve é nesse momento que nós vamos fazer a diferença e ali o versículo 30 depois de trazendo-os para fora disse senhores que devo fazer para que seja salvo respondeu-lhe crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua irmão o problema que está acontecendo com você vai influenciar a tua casa vai influenciar a tua família vai alcançar a tua casa vai alcançar a tua família é algo que você precisa entender foi oferecido Jesus ali e foi aceito Jesus o objetivo maior era alcançar toda a família não era só o carcereiro conclusão o lugar de oração é onde Deus quer te usar e aonde Deus quer tente usar você deve ter falado assim eu pareço um para-raio porque onde eu passo parece que vem problema em cima de mim ou quando não você fala assim Senhor eu não aguento mais esses problemas está na hora de profetizar está na hora de orar está na hora de louvar o que nós temos feito diante dos problemas é algo que Deus ministrou e eu trouxe e queria compartilhar com você e eu quero que a tua vida a partir de hoje diante dos problemas venha o ser diferente amém